Eu tenho acompanhado os mods do Nexus bastante recentemente e tem surgido novos modders, por isso tá tendo um tanto de mod legal. E hoje eu estou com um que eu gostei bastante pra EDM, que é o EDM Tuner. E além disso, tem um outro negócio que eu vou testar no carro do doido do carro amarelo. Um negócio bem legal pra dias de sol. Mas bem, focando na EDM agora, essa EDM é de um amigo meu, o Levi, e o cara gosta de carro rebaixado e tudo, ele gosta de carro mexido. Inclusive, ele até colocou uma cambagemzinha na traseira. Eu, pessoalmente, gosto do carro todo original. Já falei pra vocês, eu sou o Zé Frizinho, mas até que tá combinando com o estilo do carro, não vou mentir não. E é legal ver, mesmo que o carro não tá original, mas ele tem uma personalidade. Não é igual todos os outros. Aí, eu já ia me esquecendo, deixa eu apresentar os detalhes. Tem essas grades, eu não sei o nome disso aqui, essas grades que fica no vidro traseiro, algumas pessoas colocam. Tem um spoiler bem discreto aqui atrás. Tem um spoiler aqui na frente. Até agora, é uma coisinha bem simples. Mas esse carro é um sleeper. Aí, antes que eu esqueça, no interior a única coisa que tem mais diferente é esse volante. Bom, que essa aqui é a versão mais luxuazinha, então tem teto solar. Que é muito melhor pra dirigir aqui no Summer Car por causa que Summer, verão. E, olha só. Ó o espirro. O carro tá com um caracolzinho. E a EDM, assim, já é um carro bem potente. Com um caracolzinho, então... Tá mais ainda. Hoje eu vou dar um rolezinho com ela. Começando aqui na terra. E depois eu vou pra rodovia. Não, mas esse carro... Não tá original, mas ele tá muito bem acertado. Não, o carro apagou. A EDM tem esse problema. Apaga fácil demais. Vamos tentar jogar de lado? Ui! Ai, bateu a sua área. Não contem isso pro Levi, senão ele vai me matar. A EDM, vocês podem me corrigir. Talvez eu corrigir na edição. Ela tem uns 260 HP stock. Original. Aqui eu vou chutar que tá uns 400, 400. Pelo menos 300 tá. Mas acho que tá uns 400. Porque ela tá muito esperta. E, assim, eu não sei com quem que ele fez a suspensão. Acho que é com o Fletari mesmo. Ou, às vezes, ele mesmo que fez, né? Eu não sei. Mas ficou de uma forma muito boa aqui pro MyCMK. Por causa que tá baixo, só que o carro não fica raspando. Tudo planejado. Vamos lá. Vou tentar ter cuidado. Porque eu não dirijo EDM há muito tempo. Ó, tudo se agarrou ali. Nossa, assim, dá pra sentir que o carro dá umas guinadas. Dá muito medo. Ai, tá vindo um cara na contramão. Ui! Essa foi por pouco. Toquei no 190, não foi 200, mas foi 190. Eu vou diminuir porque tem uma curva. Eu vou esperar passar dessa curva, depois nós senta o aço. Opa. Não, o carro tá indo. Ai, meu Deus! Ou se eu sobreviver seria um milagre, né? Meu Deus. Ok, vamos tentar aí de novo. Por causa que a primeira tentativa não foi tão bem sucedida. Vou tentar ser mais controlada agora. Ó, doido! Nossa! Tomara que o Levi não olhe embaixo do carro dele. Por causa que vai ter uns amassadinhos lá. Mas qualquer coisa eu pago o conceito pra ele, mas claro que não quer dizer que então dá pra estragar. Quase 180. Cheguei perto dos 180. Seria bem legal se a gente encontrasse os ames que são adicionados pelo mod do tráfego. Isso que aí daria pra tirar um racha legal com eles. Cabarinho em morte? Possivelmente. Mas daria pra tirar uma corrida legal com eles. Seria interessante. Vou tentar fazer essa curva com cuidado. Agora tem outra reta. Ai, vai ter que ultrapassar um cara. Taca tudo. Ai, meu Deus. De novo no acostamento. Mas pelo menos eu não bati. Isso que tá contando. Passar outro doido. Ai, taca tudo. Todo o torque do motor, seis cilindros. Sim, é DM, é seis cilindros. Não é V8. É seis cilindros mesmo. Em linha. Não é V6. Ou seja... Tipo Opala. Ai, meu Deus. Eu esqueci dessa curva. Mas o carro até tá bem estável. Será que dá pra pegar 200? Pegamos 200. Agora eu vou quitar que tá vindo uma curva bem forte. Então já vou diminuindo. Dá uma diminuída boa. 9. Peguei até 80 aqui. Diminui bastante. Ou eu vou tentar fazer uma coisa muito louca. Eu vou rampar. Por causa que nessa subidinha aqui, depois vem uma descida muito rápida, muito repentina. Então dá pra rampar com o carro se você vier bem rápido. Ai, meu Deus. O cara vindo da contramão. Ai, a polícia tá ali. Morri de novo. Que raiva. Ó, sério. É muita falta de física, gente. Qualquer coisa que você encosta, você morre. Ah, nem. Pelo amor de Deus. Enfim, como vocês puderam ver. Esse mod é bem legalzinho. É bem interessante pra quem gosta de EDM. Ó, ela faz borrachão. Um borrachão meio estranho, né? Mas faz. Vamos lá, então. Voltar pra cidade. Porque eu tenho que achar o carro amarelo. Que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Então eu já combinei com o Levi pra buscar o... O carro morreu de novo. Eu já combinei com o Levi pra buscar o carro aqui no Taymon. E é isso. Agora a gente vai ver o que o Gianni colocou no carro dele. Seis horas e meia depois. Assim, o Gianni é uma pessoa tão pontual. Que é de noite. E só agora que ele for chegar. Mas eu não posso falar nada. Porque eu tenho o mesmo problema. Mas então. Como vocês podem ver claramente. Ele cortou o teto do rico dele. E eu não vou mentir, cara. Ficou muito legal. Só acho que ele podia ter colocado uma lona. Pra ficar um negócio retrátil. Aí ia retrair. Até tem um espaço aqui perfeito. Então acho que isso é uma pena. Ele não ter colocado. Mas, ok. Inclusive. Me empresta seu carro. Depois de muito bate-boca. Bem, eu paguei uma calha gelada pra ele. E agora a gente vai andar de rico. Essa porta sem pilar ficou muito legal. Sou muito fã de porta sem pilar. O Peter já saiu na minha frente. Nem esperou. Deixa eu ligar o rádio. Tô achando esse farol dele com pouco alcance. Podia ser... Ele podia alcançar mais longe. Nosso... Quase. Vamos lá. Eu vou tentar manter perto do Peter. Vou tentar manter perto que eu sei que o Peter vai acelerar aos poucos. E porque não tem graça correr só sozinho. Anda. O carro já tá na última marcha. Ele tem quatro marchas. É diferente do ricochete que a gente compra. O que a gente compra tem cinco. Já vou dar uma reduzida. Opa. Aí, ó. Rodou. O cara rodou. Até que é um negócio louco. O cara não sabe desvirar o próprio carro dele. Acho que agora eu já vou dar uma empurrada nele. Anda. O carro é feito pra acelerar, meu filho. Caçamba. Ai, meu Deus. Que não morra. 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 Oh, essa foi por pouco, hein. Eu pensei que eu ia morrer. Arrancamos com o borrachão. Tá vindo alguém. Que é isso, cara. Eu quase morro. Essa foi quase, hein. Já pegou o top speed dele. Eu não sei qual que é o top speed. Se alguém souber, me fale. Mas eu não sei qual que é. Pelo menos não lembro de cabeça. Adivinha quem rodou de novo. Não vou ajudar de novo. Por causa que, pelo amor de Deus. Senão esse rolê não vai andar. Eu tô me sentindo um Amis. É o doido carro amarelo mesmo. Aqui nós já estamos no mecânico. Naquela ponte. O cara... Mano. Esse povo, eles não olham pra ultrapassar, não. E assim, os botes desviam. Só que eu fico com medo. Aí eu vou e desvio também. Mas, como eu tive que desviar. Isso é uma prova que o Gianni ajustou o carro dele direito. Porque eu desviei e o carro já voltou pra pista. Oi, meu chapa. Ô, ô, pelo amor. Esse povo não olha pro lado, não. E aí, eu vou e desviar. E aí, eu vou e desviar. E aí, eu vou e desviar.